Ai, caramba, nossa, velho, sorte agitou aqui, hein, não ajudou tanto, caramba, veio uma flecha por cima da smoke pra comer ali, Vem não impostor aqui, fez a flecha errada pra mim comer smoke, velho, olha, tudo bem o cara cegou até ainda depois, né, velho, Não era essa a flecha, né, até cegou, né, mas foi, cegou tarde demais, não ajudou tanto, Caramba, veio uma flecha por cima da smoke pra comer ali, né, o John, e o John tava meio que cego, conseguiu a kill, assim, O que foi isso? Pois é, e o errado sou eu, velho, o Vini me foge, olha como fica feio, né, olha como fica horrível, Ah, velho, isso aqui é foda, é triste, velho, uma flecha perfeita ali, o John te amamado, velho,